Bom, tá no jeito! Lembrando, eu instalei o jogo, não iniciei, não sei como é, não sei o que se trata. Vamos descobrir agora. Preparado, Will? Uhum. Nossa, mano! Ó o Atreus pequenininho. O Atreus maior, mano. Ele tá mais narigudo, né? Eu não tô vendo. Você não tá vendo o jogo? Não, não tá aparecendo pra ele. Só tá a tela, só. Ué, peraí. É pra aparecer. A tela do jogo. É, não abriu ainda o jogo. Ah, não, é. Não, é a capa do jogo. É a capa. Ah, tá. Agora eu vou abrir, ó. Eu vou abrir o meu aqui pra gente fazer a mesma coisa. Peraí. Isso! Fala, TB! Boa noite, mano! Bem-vindo, cara! Parabéns pela sua aquisição aí, véi. Configuração. Ah, mano, olha lá a primeira abertura, véi. Vamos ver como é que é, mano. Vamos usar. Fala, Alexandre Borges. Bem-vindo, mano. Obrigadão pela sua presença. Pode fazer aí os breguedé aí, pode ir, porque depois você vai configurar depois. Nossa, cara! Olha esse início, mano! Tá, é, é, é. Dá isso, né? Ai, meu coração, véi. Ai, meu Deus. Vamos recapitular, né? Porque fica bonito, né? Você... Recapitular os jogos. Cara, olha... Nossa, véi! Recapitulação de Goody of War, é isso? É, é. Pode pôr? O que que é isso? Pode pôr. Ele vai mostrar tudo o que aconteceu, vamos lá. Isso. Nossa, mano. Tá muito perigo, mano. Eu não vou chorar, mano, eu não vou. Nossa, eu lembro dessa parte, cara. O Dean tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas, na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Nossa, eu me lembro disso, cara. Mãe. Deu trabalho, né, gente? Mano, muito. Muito trabalho, cara. Nossa. O Moldo e a Valkyria, mas deu trabalho. Ah, com certeza. Nossa, essa trilha sonora arrebenta, hein? Você vai amar a trilha sonora do Ragnarok agora, sério? Que da hora. Caraca, mano. Olha lá. Nossa, ele tá meio que pensando... Mano, olha o Cretão como tá bonito, cara. E agora, Will? Pode falar, mano. Entre configurações. Configurações, ok. Deixa eu agradecer aqui. Fala, Leozinho. Não, é Euzinho. Ah, não. É Leozinho ou é Euzinho, mano? É Leozinho, né? Leozinho F1. Salve, salve, mano. Bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Configurações. Jogabilidade. Jogabilidade. Você vai... Tempo dos enigmas. Tempo dos enigmas. Aham. Estendido mais. É o sino. Quando eu coloco ali, dá mais tempo. Ah, beleza. Ok. Agora, deixa eu ver outra coisa que tem aqui. É... Modo tutorial. Modo tutorial. Tem baixo. A assistência de mira não mexe, né? Não, não, não. Aonde tem que ir? Modo tutorial. Ah, achei. Modo tutorial. Aham. Você coloca mínimo. Mínimo. Mas não é bom ter tutorial pra mim aprender? É... Bom, é bom. É bom pra você, é. É, né? Deixa normal. É, exatamente. Certo. É. O pular cena... O meu deixei ligado, mas... Quando você quiser, você não vai querer pular cena, né? Então deixa. Ah, não. Eu vou deixar rolar. É. É... Deixa eu ver o ponto. Esse ponto aqui é bom. Qual? É... Vou colocar lá. Ah, não precisa. Acho que o ponto eu não preciso. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Gráfico. Calibração de gráfico. É bom você aumentar um pouco, porque às vezes tá muito... Aonde que tá essa opção? Sai, bola. Aham. É, calibração de gráfico. É gráfico. Câmera, é. Calibração de tela? Isso, é. Aí. Então. Coloca... Eu tenho HDR, hein? Você tem HDR? Tem. Ah, então coloca, então. Ué, mas tá desligado por quê? Priorizar... Ah, tá priorizar desempenho aqui, ó. Vamos deixar priorizar desempenho, então. Deixa eu ver o ponto. Acho que tá interessante. Valeu, Mikeias. Obrigado por seguir a gente, mano. Salve, salve. Bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença e companhia. Obrigado por seguir a gente. Mikeias falou, tá brabo o jogo. Aí sim, mano. Primeira vez jogando. Eu deixo no 60. Porque às vezes você entra numa caverna e tá muito escuro. O brilho? O brilho? É. 60. Eu deu 60, é. Pronto. Aí você... Bola. Aham. Agora... Bola de novo. Aham. É... Áudio e legendas. Ok. É... Legendas e legenda descritiva. Cor da legenda. Legenda, cor da legenda? É. Coloca verde. Verde? É. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, que da hora. Ele vai mostrar o nome de quem tá falando também. Legal. É... Tamanho da legenda, lá embaixo. Tamanho da legenda. Aham. Coloca... É... Extra grande. Mas não fica muita coisa? Não. Vai ficar um tamanho legal. Maravilha. Extra grande. Aham. É. Deixa eu ver o outro aqui. O que é esse fundo? Cor do texto. Ah, fundo da legenda. Cor do texto. Onde tá? É... Size. Bola. Aham. Ah, texto e cor. Aham. É... Tamanho do texto e o extra grande. Certo. Tamanho dos ícones, que às vezes a gente não vê direito, que é a vida, né? Aham. Então, o texto é extra grande. Aham. Aê, boa. Eu acho que é só... Ah, lá embaixo. Aonde? Pré-definição de contraste. Cor do alvo. Cor do alvo. Cor do alvo... Aqui. Aham. Que é o corvo. Deixa magenta. Verde, laranja... Magenta. Aham. Já é só isso aí. Boa, mano! Vai começar o jogo. Ai, cara. Deixa eu preparar meu coração, velho. Nossa. Ô, Aguinaldo. Boa noite, meu mano. Como é que você tá, cara? Já cheguei agora com o meu PS4, que não estava entrando no PS4. Tá funcionando bem, mano? Tá normal agora? Vamos nessa? Começar Ragnarok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Novo jogo, velho. Ah, vamos no normal, né, cara? Quero o equilíbrio. Isso. Ok. Começa o jogo, mano. Ah. Presta atenção na história. Vamos lá. Meu Deus. Trilha sonora. Cara, ele tá sentimental, mano? Calma, Aguinaldo. Você tá ansioso. Ai, meu Deus. Ai, Aguinaldo. Valeu, Mikeias. Eu tô ansioso demais, galera. Vocês não tem ideia. Cara, essa parte é o que mostra no trailer, não é? É. Aham. Ai, ai, ai. O Matheus grandão, mano. Ai, cara. Muito bom, muito bom. Oxe, cuido delas. É. Você vai prestar atenção. Pode saber o que que é. Ok. Ele tá se preparando. É. Vai pra casa. Ah, ele vai pra casa dele. É. Pera aí. Quem que é esse? Ah, é um bicho, né? Que ele carregou, né? Ah, tá. Boa. Olha que bonito, mano. É lobo aqui ou é cavalo? O que que é aquilo? É lobo. É lobo, né? É. Cavalo, hein? É lobo. Mano. Que gráfico doido, cara. As duas são fêmeas. As duas são fêmeas? É. Você vai descobrir o nome delas logo. Ai, mano. Eu não vou chorar, velho. Quer ajuda? Jean, você vai fazer o 100%. Vamos, vamos fazer 100%, né, Will? Vamos. Vai demorar, mas vamos fazer sim, galera. Vai demorar, porque esse jogo é muito grande. Mas também deve ser muito top. O que é isso que ele tá na mão? Eu não posso falar. Não, maravilha. Se eu falar, você já vai... Você já vai... Tá adiantando muita coisa. Não, beleza. Eu volto. É. Ai, que suspense, mano. Eu tô controlando. Nossa. Ai. Já tô controlando? Isso. Ai, eu só tô mexendo a câmera, né? É. Use R para olhar ao redor. Tá, opções de câmera. Deixar essa mesmo. Olha, véi. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está. Tem doente. Fenrir? Quem que é esse? Fenrir? Mas ele tava um pouco melhor ontem. Mas ele vai piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Beleza. Ouviu isso? Caraca. O que que é isso? É ela. É ela quem, mano? Será? Eita, pomba. Eita, véi. Quem que é aquela? Eita, caramba. Nossa, o lobo vai atacar, véi. Nossa. Ela voltou para matar o Kratos? A pressa é essa L1. Caraca. Ela voltou para matar o Kratos. Meu Deus. Ela não ia desistir, não. O próximo ataque é bola, viu? Ela nunca desistiu. Ah, valeu, mano. Tem isso também agora? É. Eita. Caramba, mano. Ela tá pouco brava. O próximo ataque é L1 e R1. Eita, pomba. As árvores, elas estão caindo. Olha os roubos, véi. L1, depois R1. Beleza. Atreus, eu não quero lutar com você. Estou escorregando aqui. Caramba. Peguei você. Mano, o Atreus, ele chegou a cair, véi. O próximo ataque é L1. Beleza. Ah, não. Freia, não somos seus inimigos. Eita, caramba. Não mostrou, mano. Não mostrou o botão. Porra. Caramba. Por favor, eu não quero fazer isso. Ela tá com sangue nos olhos. Mano. Reino. Ela não vai desistir, não. Eita, pomba. É ela que tá fazendo tudo isso? É. Conseguiram passar. Passamos pela proteção. Nossa, cara. Vamos para casa. Meu Deus. Vamos. Ai, que bonitinho os lobinhos, mano. Olha, especa e Ivana. Como é que é? Especa e Ivana. Ivana. É. Eu ainda espero que ela fale. Você salvou a vida dela. Mortei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Nossa, que início, cara. É muito emocionante, mano. Você vai descobrir da onde que vieram essas lobas. Ah, tá. Mas não agora. Beleza. Galera, a hora que passar esses diálogos, eu dou uma olhada no chat aí para responder a cada um de vocês, tá? Eu quero prestar atenção, mano. O bagulho vai ser louco. Você não pode dar spoiler. Isso. Tá. A gente escapou, né? Uhum. Mano, gostei dos lobinhos, velho. Nossa, que louco. É loba, né? É. Aí a freia não consegue chegar, é isso? Não, porque tem proteção. Ah, tá. Nossa, mano. Vai ser um baita jogo. Eu já tô vendo. Ai, que bonitinho, mano. Os lobos. Vou alimentar eles. Podem comer. Ó, ó. A cara do Atreus. Ele vai dar um sorriso. Cara, que obediente. Ele gosta das lobinhas, então, né? Ó, ele vai dar um sorriso. Quer ver? Você tá zoando? É, cara. Mano! O Kratos riu, cara! O Kratos riu, mano! Nossa! Velho do... Mano, o Kratos riu, cara! Ai, mano! Nossa, velho! Deixa eu ver. O Agnaldo, desculpa, G. Aí, o Wilson, esqueci de falar boa noite. Boa noite, meu mano! Boa noite, meu querido. Aê, pirulitão, boa noite! Eu tô jogando no PS4 Pro, cara. Fala, Thiago. Ragnarok, mano. Eu tô tendo uma experiência incrível aqui, mano. Primeira vez jogando. Eu não sei como é que funciona nada nesse jogo, tá, galera? Fica tranquilo que não vou dar spoiler. Você vai chorar sim. Ah lá, mano. O Agnaldo falou que eu vou chorar, cara. Ai, meu Deus. Valeu, TB! Tamo junto, meu mano! Deixa eu dar o meu like aqui que eu esqueci. Ai, muito obrigado! Valeu, Will! De nada. Deixa eu ver se ficou a carcaça do bicho aqui comeram tudo. E agora, o que a gente faz? Machado. O controle parece que tá a mesma coisa, né? Tá. Minha lâmina! Cadê minha lâmina? Eu não tenho, velho! Aperta o triângulo. Triângulo? É. Congela ele. Nossa! Aí, toda vez que você for inimigo, você aperte o triângulo e manda nele. Você vai ver o efeito que dá. Não ouço ele. Caraca! Eu sempre cumprimei. É. Ele dá um efeito... Quem que é Fenrir, mano? Fenrir. Fenrir, ok. Vai lá no Fenrir pra você conhecê-lo. Eu vou ir andando, mano, que eu quero explorar, tá? Vai lá no fundo. Não, não adianta explorar aí. Não tem nada. Ah, não adianta? Não. É pra cá? É, é o objetivo do jogo. Ai, que bonitinho, mano. Ele tá assustado, cara. Por quê? Tudo bem, garoto. Calma, Jean. Ah, mano. Mano, eu não gosto de animal morrendo, velho. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Ai, meu Deus. Isso aí. Ele levanta o meu cachorro. Ai, cara. Ah, mano. Ele tá doente, mano. Ele tá. Ah, cara. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Ah, mano. Para, velho. Para, mano. Você é um bom garoto. Corajoso. Ah, para, mano. Nossa. Ah, para, mano. Sofna. Afra. Tessu. Sofna. Edam. Sofna. 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 Meu Deus, cara. A alma dele. Vem embora. Meu Deus, cara. O Kratos, viu? Mano. Que cara do Kratos? Nossa, velho. O meu cachorro, quando ele foi para morrer, ele não queria morrer, não. Só um minutinho, Will. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? Pronto. Nossa, cara. A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Então, quer dizer que o lobinho morreu. O tempo está acabando. A alma dele foi para onde? As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. A alma dele saiu. Teremos guerra. Olha o Atrios, mano. Está bravo. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki. Ah. A mãe dele tinha dado esse nome, não era? Para ele. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard. Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Deixa eu ler o velório do... Ai, mano. Eu não gosto de ver bicho morrer, cara. Nossa, me dá... Você é louco, velho. Olha... Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? Calma, Gil. É só o começo, mano. Calma. 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 Nossa, cara do céu. Todo mundo vai ficar triste da morte do Fenrir. Ai, mano. Meu Deus. O Preto está chateado. Alá, quem está lá, mano? O Mimir. É, é o outro que vai ficar triste. Ih, eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Aquele lá era machinho. O ferreiro não. Beleza. Como está o rapaz? Nada tem. Ele vai enterrar o animal. Ah. Droga. Tá certo, cara. Boa noite. Maravilha. Galera, já, já eu leio o chat aí, tá, mano? Eu só estou lendo aqui a história aqui que está... Nossa, cara. Vai ter outra história agora que você vai ver agora. Enquanto isso, eu vou comer lá. Faz um tempo. Beleza, meu mano. Você vai ver outra história agora. Vai demorar um pouco. Tá. Tá, o Critzo deitou. Tá. Caraca, de quem que é essa mão, mano? Você é louco, velho. Não tinha ninguém lá, mano. Caraca. É... É a mulher dele chamando ele, mano? Vai me acompanhar? Olha, mano. A mãe... Tá, então aqui a gente vai controlar. Galera, deixa eu ler o chat então. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Fala, Matheusão. Boa noite, mano. Esse aqui é o Ragnarok sim, cara. Fala, Rediclone. Salve, mano. Bem-vindo à live. Obrigado pela presença. Ai, que vontade de dar spoiler. Ai, não, mano. Ai, esperando o meu salve. Ô, Matheusão. É que eu estou focado na história, mano. Mas a hora que para, assim, eu paro para ler o chat, tá? Bem-vindo, mano. Deixa eu correr lá para o TikTok, galera. Vamos dar um salve para a galera do TikTok também. Deixa eu ver aqui. Aí, fica tranquilo. Sem spoiler. Ok. Muito bom, mano. Você vai gostar de verdade. Aí sim, Thiago. Eu estou gostando, mano. Esse jogo aqui, eu acho que ele pega mais com o sentimento, mano. Da gente, velho. Deixa eu ver aqui. É muito brabo. O final, o final. E pelo jeito, é mó da hora o começo. Cara, esse é da hora, mano. É muito. Fala, Serelepe. Boa noite. Não falei que ia chorar? Ô, Aguinaldo. Eu não chorei, mano. Tinha cisco no meu olho, velho. Por causa do meu óculos, caiu cisco no olho. Galera, vamos continuar então, velho. Ô, Matheus. Depois o Will fala certinho pra você o nome lá, mano. Da onde estava o último corvo. É um corvo meio que secreto. Ai, vamos lá então. Será que ele está sonhando aqui, galera? O que está acontecendo, será, hein? Caminha como se carregasse o próprio Himer nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, resmungão. Ai, mano. Mostrou a esposa dele, cara. Que da hora. A mãe do Atreus. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Opa. Shhh. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Você não tinha visto a mulher dele ainda, né? Não, mano. Não tinha visto. Não, não vá. Vai ver a história gastona linda. O lobo de lente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Chama-se íntimo. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Isso aqui o Chris está sonhando, na verdade, né? O problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Ah, tá. Isso já aconteceu, então, né? Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Ela lutava também, falar para você, hein? Oi? Ela lutava também. Ela era pau para toda obra. Verdade, mano! Não parece. Forte pra caramba. Aí, ó. Ó a bolinha, como está diferente. Tá. Ô, louco! Ela carrega! Ô, ela põe aqui, ó. Caramba! Eu vou ter que levantar essa. Olha os músculos dela. Gente, mano, que jogo, velho. Olha, nossa, o gráfico está lindo. Olha o que eu. Bom garoto. Melhor que o outro, né? Nossa, é bem superior, cara. Olha isso, mano. Parece um filme. É lindo. Aê! Pressiona a bolinha para subir. Mano, que ótimo. Ai, ai. Jean, você está gostando do Good for Ragnarok? Mano, eu estou amando, velho. Eu já me apeguei já com o jogo. Com certeza. Eu tenho que trazer 100%, velho. Deixa eu ver. Ó, Matheus. Ele está sonhando. Você vai fazer 100% ou só a história? Vamos fazer o 100%, Matheus. Acho que vale mais a pena, mano. Fechar com chave de ouro. Né, Will? É. Eita! Ai, aquele bicho vai me atacar? Ai, meu Deus. Não, não. Pode ir. Nós vamos fazer o modo... Ele está rosnando para mim, Will. Ele está rosnando para mim, cara. Nós vamos fazer o modo história. E a segunda área nós fazemos depois. Ah, beleza. É melhor. Beleza. Não, tem que ficar procurando, procurando. Não, tranquilo. Ela sumiu. Eita, po... Ele está acabando, querido. E há muito a se fazer. Caraca! Cadê a marca? Não está... Ele foi procurar para mim, então. Nossa. Ok. Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. Meu Deus. Ih. Deve estar perto. Prestar bastante atenção na história aqui, galera. Que bagulho... Mano, está muito bom, velho. Está muito da hora. O caminho sobrevive ao fim do rinter. Encontre Atreus. Ok. Novo registro. Vamos ler, mano? Pode ler. O caminho... Atreus não voltou para casa depois de enterrar o lobo. Estou preocupado. Vou seguir os rastros dele. Ok. Favores não tem nada. Tá. Vamos lá. Ô, Matheus. A enquete eu nem fiz, cara. Para onde que é, Will? Lá está as duas lobas. Lá embaixo. É. Lá embaixo aonde? Espera aí. Aí não. É em cima. É indo reto aqui? Lá onde você subiu. É aí. Ah, para cá. Não tem mapa? O mapa não mostra? Não. Aqui é a mesma casa dele de antes? É. Ah, da hora. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Está tão bom modernizado, né? Aham. Nossa, está da hora, cara. Lá do esquerdo. Lá no cantinho das lobas. Para cá? É. O fogo está apagando. Ah, que bonitinha, mano. Nossa, eu gostei do lobo, velho. Olha que lindo, mano. Deixa eu apreciar, galera. Olha que fofo, cara. Olha que belezinha, mano. Nossa, muito lindo. Eu adoro animal. Nossa, eu amo, cara. Eu amo, mano. Pessoas que fazem mal, eu tenho vontade de matar. Ah, não. Eu dispenso, cara. Você é louco. O que eu faço aqui? Pressione R2. Ah, é o R2 agora? É. Ah, é o ataque pesado, né? Você estava com um sono agitado mais do que o normal. Pesadelos? Ah, o Mimio já querendo saber do sonho dele. Quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que eu sei, estou lá. Me dizendo algo. Olha lá. Vixe. Quando tiver diálogo, eu vou parar para ler, tá, mano? Porque eu quero prestar bastante atenção na história. Você é louco? Aparece um filme isso aqui, literalmente. Mas é. Opa. Pressione L. Segure L3 para correr. Aqui é para ver opções. Ah, tá. Para correr eu tenho que segurar. Ah, tá. Para correr está igual o outro. Deixa o martelo já do jeito. Pode ser pular a madeira. Lá vai vir inimigo. Ah. É, triângulo. Aí já mete porrada. É. Tá. Vai vir dois inimigos. Usa palavras. Os astros parou aqui. Os astros parou aqui. Depois vai vir mais três. E não estamos sozinhos. Caraca, mano. E é a gente isso? É. Congela, tensão forte. Dá porrada. Aí, dá para se defender. Nossa, que da hora que está a luta, mano. Como é que faz? Congela e R2. Aí, cara. Boa. Congela e R2. Vai vir mais aqui do lado. É o R2 que eu tenho que usar? É. Ai, meu Deus. Caramba. Nossa. Ah, boa. Toma. O mais feroz do ataque. Aí, cara. A experiência do Good Job War. Ai. Espera aí. Nossa. Nossa. Caraca, a barra de saúde é pequena, hein? Cara. Aí. São invasores? Isso. Pô, filha o Chico. Do lado da árvore ali que você vai quebrar, do lado dos direitos, tem uma vida. Caraca, boa, mano. Eu também gosto muito de animais. Eu tenho dois cachorros. Aí sim, Aguinaldo. Eu adoro animais. Eu tenho um cachorro e um gato. Dá um trabalho, mas eu amo eles. Ó, o Matheus. É a mesma casa. Só se passa três anos por causa do Fiboiter. Aí tem 205 anos. Eu não sei falar esses nomes loucos, hein, mano? É Fiboiter. E aí? Fiboiter. Olha que da hora o sangue, cara. Parece uma cruz. Explica os invasores. O que houve aqui? E... Eita, um urso! Vestira aí. Eu apertei a bolinha. Ah, foi. Uhum. Aí o Quirtz tem 205 anos. Um urso maior. Ferido. A luta arruinou a árvore. Temos que achar o atreus. É, com as feras selvagens e invasores a solta. Ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha. Vamos achá-lo. Siga a trilha aí. Tá. A trilha de sangue. Esse sangue é de quem, cara? Ai, meu Deus do céu. É do urso. Ah, tá. E agora? Ah, é pra seguir a trilha, né? Lá do direito. Atrás lá. Acho que tinha o coletado. Aonde? Atrás de você lá, acho. É pra mim voltar, então? É. Acho que você deixou passar. O coletado aí. Não tem lugar aí pra entrar. Pra entrar? Atrás de você. Não tem ou não? Pra cá? É. Não tem uma taverna aí pra entrar? Do lado direito? Ah, não tem não. Não tem. Não tem. Não é ainda. Lá atrás tem uns caminhos pra explorar. Você acha que eu volto ou continuo aqui? Não, não, não. Pode prosseguir. Tá. Reto mesmo, né? Uhum. Depois explora, né? Se quiser explorar, pode explorar. É bom. Então vamos voltar tudo. Pera aí. Porque lá atrás tem uma outra passagem, né? É. Calma aí, vamos ver. Que jogo, mano. Que jogo. Aí não tem. Pra cá não tem? Ok. Não. Pra cá, ó, tem uma entrada desse lado aqui. Ah, a gente sai no mesmo lugar. Uhum. Ah, tá. O astro continua se você pular aquele vão. Parece que não tem nada mesmo aqui, né? É, não tem. Olha lá, tem que ir aqui. Ah, tem, ó. Pera aí, pera aí. Boa. Ah, os balzinhos, cara. Tá mais moderno. Já. Aí você vai ter uma surpresa. Ai, ai, ai. Mais, mano. Aí não tem nada mais. Tá. Então vamos lá. Já quebraram. Você vê por que eu deixei destacado? Ah, sim. Por que a diferença fica na vista? Já vê tudo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tacar o machado. Ah, tem que tacar o machado. Aê. Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou. O corpo você vai ver de longe. Me esconder. Com essa cor. É sensato não chamar a atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Tem coletáveis no chão. Certo. Beleza. Ótimo. Tô tentando entender o diálogo também deles. Tá. Bom, vamos indo. Tem mais dois pra pegar. Eu também... Tem mais dois pra pegar. Mais dois o que, Aguinaldo? Coletáveis. Mas tá lá atrás ou eu posso continuar? Não, o que quer dizer? Coletáveis são os Hacker Silva. Ah, tá. Que monte de sangue, bicho. Temos que achar ele. Aí, ó. Tem um desse, mas o outro tá crescido. Boa. E agora? Dá pra ir reto ou lado esquerdo, hein? Lado esquerdo. Pra explorar é pro lado esquerdo? É, explorar. Aí, mano. Maravilha. Deixa eu ver o que o Matheus falou. Os três parentes do Odin são os seguintes personagens. Magni, Modi e Baldur. Caramba. É. Eles são o quê? Não é irmãos, né? Irmãos. Filhos? Filhos? Ah, são filhos. Filhos do Thor. Aham. Os três. É. Ó o Aguinaldo, mano. É isso aí. E o Thor é filho do Odin. Ah, tá. Quer dizer, o Odin era avô do... Das duas imundícias. Fica mais fácil pra compreender, assim. É. Tá. Mano. Tô curtindo demais, cara. Muito mesmo. Ih, profecias. Eu sou cético por natureza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. O Odin chegou ao Thor de Acéfalo. O homem mais inteligente e vivo... Meu Deus. Ah, e tem gente lá. Will do céu. Ih. É. Não pode... Você carrega o martelo, o machado. Tá. Cara. Ah, segura o triângulo pra congelar o machado e intensificar no próximo ataque. Ok. Joga de longe. Ah, pra jogar? Tá. Joga neles. Depois você joga de novo. Nossa. Joga de novo. Congela e manda de novo. Eu matei eles, assim. De longe. Mas tá congelado, não tá? Tá. Aí. Mata eles. Ai. Ferrou. Nossa, matou na volta. Aê, lasqueira. Aê, mano. Maravilha. Inimigo a gente nunca pode matar de perto. Sempre de longe. Porque senão ele... Ele arranca a saída da gente. E agora? Tem lá na frente ou tem aqui o lado esquerdo agora?